Galera, a gente recebeu hoje aqui o GPS da Wahoo, é o Element Bolt, e a gente vai fazer um unboxing para vocês e passar as primeiras impressões. Tá aqui a embalagem dele, tem esse magnético aqui na lateral para fechar, e ela é bem legal porque ela já mostra aqui as principais funções dele, já apresenta um pouco o produto, e esse é um bundle que já vem sensor de cadência, sensor de velocidade e a cinta do batimento cardíaco. Aqui a unidade principal, ela vem com plastiquinho de proteção, pelo tamanho a tela é bem legal, lembrando que ele é monocromático e não tem touchscreen. E agora vamos ver o que mais tem na caixa aqui. Aqui a cinta do batimento cardíaco, aqui o elástico, e o sensor. Ele vem separado, não é à toa, para a gente poder lavar o elástico, né, que depois de alguns usos vai ficar imprestável. A forma dele fixar aqui, parece que é uma ponta de cada lado aqui. Ele usa o próprio sensor para fechar o elástico. Diferente. Isso aqui é o sensor de cadência, ele vem separado, parece que você consegue fixar ele na sapatilha também. Vem aqui com as braçadeiras, com o suporte, e o próprio sensor, que já vem ligado aqui. Então, isso aqui deve ser para fixar ele de alguma forma, sem o uso da braçadeira. Vê que tem uma capinha de borracha aqui. Ah, tem um adesivo da 3M aqui. Um adesivo para você colar no pé de vela, porque esse tipo de sensor, ele não precisa de duas peças, ele tem um acelerômetro aqui, então ele registra o movimento que ele vai fazendo para medir cada volta. Aqui o sensor de velocidade. Esse vai dentro da roda. Você coloca ele no cubo, ele vem com elástico, e você dá a volta no cubo e prende ele na roda. Para que serve esse sensor de velocidade? Para dar mais precisão na medição de velocidade, que aí ela não depende só do sinal do GPS. Então, quando você está numa subida devagar, às vezes ele dá um auto-pause, se você está com aquela função para ele parar automaticamente, ele acha que você está parado e dá o pause no cronômetro. Mas com o sensor de velocidade, isso não acontece. Aqui o cabo de alimentação. É USB. Então, você conecta ele nessa frente aqui, tem uma abertura, né? Você conecta ele aqui. e USB para recarregar. Essa tampinha aqui é um ponto meio crítico. Modelos de outras marcas também tem essa fragilidade, né? Se você não tomar cuidado, não fechar ela direitinho, pode entrar umidade e acabar oxidando esse contato, você ter dificuldade depois para conseguir recarregar. Tem que tomar esse cuidado. Ele é a prova d'água. O fabricante diz que até um metro e meio de profundidade ele está garantido. Isso aqui é legal. Todos eles já vêm, aí não depende do bundle, né? Porque o bundle é aquele kit que você compra que você fala assim, Ah, eu quero com o sensor ou sem sensor. Você pode escolher os itens que você quiser. Mas, nesse caso aqui, sempre vem o suporte. E esse suporte, ele é tido como o mais aerodinâmico dos modelos, porque ele se encaixa aqui, exatamente no corpo da unidade principal. Então, ele tem uma aerodinâmica melhor se você for usar esse suporte, aquele suporte avançado, que você prende no guidão da bicicleta e coloca ele em uma posição mais adiantada. Então, quando você está sentado, você está vendo ele lá mais na frente. Mas, quando você está em pé, você ainda tem a visão dele. E vem um outro suporte aqui, que é o suporte de mesa. Então, você coloca no avanço da bicicleta um suporte menorzinho para você ter uma visão mais próxima. Você pode usar um ou outro suporte. E aqui tem uma curiosidade, né? Ele vem com um parafuso opcional. Esse mini parafuso aqui, ele serve para estar dentro de uma regra da UCI, que diz que se algum elemento é destacável sem nenhum parafuso, sem nenhuma fixação definitiva na bicicleta, esse elemento não pode contar na pesagem da bicicleta para ela estar no mínimo obrigatório para a competição. A UCI atualmente regula em 6.8 kg, então, se a bicicleta estiver abaixo disso, você não pode competir. Claro, nós estamos falando de atletas profissionais. Mas, com esse simples parafuso aqui, você fixa a unidade principal ao suporte. Com isso, você faz o GPS fazer parte do peso da bicicleta. Então, você consegue aumentar esse peso, né? Você consegue chegar no peso mínimo mais facilmente. Aqui tem mais algumas braçadeiras. E manual de instrução, certificado de garantia. Tem uma particularidade desse modelo que a configuração dele pode ser feita pelo celular. Então, todos os elementos que você acha no menu dele são mais facilmente encontrados pelo celular por causa do tamanho da tela. E o mais curioso, a primeira configuração dele, obrigatoriamente, tem que ser por um celular. Então, você baixa o aplicativo e faz ele parear com o seu GPS e aí você consegue configurar a primeira vez. Vamos fazer para ver como é que funciona. aqui o Power Aqui, apareceu um QR Code que a gente vai ter que usar o celular para parear. Olha, tem um videozinho legal aqui. Já anima para treinar. Pô, legal. Agora, vamos lá, começar. Permitir que tire fotos. Vamos permitir. Acesse o local do dispositivo. Acesse fotos. E os contatos. Vai fazer e gerenciar chamadas telefônicas. Essa é outra curiosidade. Ele, pareado com o celular, ele vai mandar mensagens SMS e te avisar de ligações que você recebe enquanto você está pedalando. É tudo que eu não quero quando estiver pedalando. Porque eu quero esquecer do mundo, né? Não receber a ligação. Mas vamos permitir. Aí aqui, vai ler o QR Code. Já está lendo. Está pareado. Agora aqui, a gente já faz a configuração. Tem um recurso interessante nesse modelo que são os botões de zoom. Do lado direito dele, você tem uma setinha para cima e para baixo que você pode apertar e mudar a escala das informações aqui. Mantendo aquela prioridade que você definiu na sua página, né? Então, tanto pelo próprio GPS quanto pelo celular, você consegue configurar quais informações você quer que apareçam. Outra coisa bacana são esses LEDs aqui na parte superior que eles vão acendendo progressivamente para te mostrar como você está numa escala que vai de 0 a 100%. Isso é útil para vários recursos que você tem que escolher quais deles você vai usar. Tanto medição de potência, quando você define uma potência máxima que você quer chegar. Quanto batimento cardíaco, né? Em que zona de batimento cardíaco você está. Os live segments do Strava, porque ele consegue mostrar para você se você tiver uma contra premium do Strava, ele vai mostrar para você se você está mais próximo ou mais atrasado em relação àquele ideal. E você consegue também colocar a cadência aqui, se for o caso. Como comparação, a gente trouxe aqui um Garmin 520 que é um concorrente direto do Yahoo Element. Você vê que o tamanho das telas é bem parecido e tal. Os recursos também são bem parecidos. Tem uma coisa que é interessante sobre esse modelo que ele consegue usar o mapa que está no celular para te orientar numa rota. Então, enquanto que em outros modelos você precisa baixar o mapa para ele e às vezes você precisa até pagar por esse mapa, nesse caso você está usando um mapa que já está disponível no celular e você está usando o GPS apenas para te localizar dentro daquele mapa e ele vai te guiando como um GPS de carro. Entra à direita, entra à esquerda para você chegar onde você quer. Bom, agora a gente vai pedalar com ele, vai ver como é que ele funciona na prática. Depois a gente conta para vocês o que a gente achou. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Escreve aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser notificado dos vídeos. Valeu!